Pronto, Pedro Sonilz ao vivo aqui das ruas da cidade, cobrindo essa manifestação aqui do pessoal de Vila de Brotas. O tópico aqui do Rumão, do bairro Senhor do Bonfim. Aqui ó, as estradas que nos unem foram abandonadas por onde... Os bairros pedindo socorro, quero ver quem é que vai dizer aqui pra nós o que é que está acontecendo. Entendendo quem é. Pronto, conta aqui pra nós o que é que está acontecendo nessa manifestação. Está soltando muita coisa no nosso bairro, as estradas... Lembrando que é o bairro Senhor do Bonfim, não é isso? É, o bairro Senhor do Bonfim, as estradas, está em péssimas condições, nunca foi ajeitada e só deixa a desejar. Nós estamos procurando uma solução, muito tempo que não é resolvido. Nós espero que seja resolvido o mais breve possível. E também o posto do Bairro Senhor do Bonfim, que sempre é aclamado e até agora a minha resposta é dada. A sociedade do Bairro Senhor do Bonfim. Quais são, então, os principais problemas aqui? Vamos ver aqui, ó. Nossas estradas nunca foram... Oh, esse som não está contratado, não. Aqui, ó. Socorro, estamos no escuro. Nós queremos, não queremos colorau nas estradas. Mais de um milhão de PTU em uma estrada recuperada. Socorro, o mal cheira reino no canal. Bairro Vila de Brotas, tem Vila de Brotas aqui também. Pronto, Bairro Senhor do Bonfim. É, nas promessas, iluminação, na realidade, escuridão. Quem é o político que está por trás disso? Quem é apoio do político? Então é a população que está aqui, né? Muitos jovens aí pedindo esse auxílio. Ali a gente conhece a estrada do Bairro do Romão como é que está, né? Realmente... É, naquela rua aqui clamando. E tem também moradores da rua. ...muraco, para tirar o colorau. O colorau não é asfalto. Tem moradores também aqui no caminho da bebê. Pronto, então essa manifestação pacífica, bonita, da população do bairro do Senhor do Bonfim, também aqui do bairro Vila de Brotas, reivindicando aqui, ó, limpeza geral, as estradas de acesso à cidade estão intransitáveis, SOS, nossa estrada. Pelo Sonilz ao vivo, muito bem, sigam aí, e a gente vai acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com outro flash. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Vamos, vamos lá! Obrigado, senhor. Pois é, o povo do bairro Sônia do Bonfim, Vila de Brotas, reclamando aí, pedindo melhoria nos bairros. Manifestação da juventude desses bairros que resolveram vir às ruas da cidade. Legenda por Sônia Ruberti